Olá, estamos em frente à Escola Paulinho dos Santos aqui no bairro Forquilha para acompanhar a equipe da Secretaria Municipal de Educação juntamente com o prefeito doutor Antônio Borba em visita aos alunos que estão disputando o torneio de tabuada para a grande final que vai acontecer no próximo dia 11 de outubro. E aqui na Escola Paulinho dos Santos, 10 alunos, 5 do nível 1 e 4 do nível 2 vão disputar entre os próprios alunos da escola para ver quem será o finalista para disputar o torneio de tabuada que vai acontecer no dia 11 de agosto. E nós vamos acompanhar a equipe da Secretaria Municipal de Educação juntamente com o prefeito que vai visitar todas as escolas envolvidas nesse processo e você, claro, vai acompanhar aqui através da Oitimba TV. Nesse momento a gente vai conversar com a Fernanda, que é a gestora da Escola Paulinho dos Santos, para nos falar desse processo de quando começou e até agora, quando temos aí os alunos já finalistas para participar do torneio municipal de tabuada. Fernanda, fale para a gente como é que foi todo esse processo, como é que foi a aceitação dos alunos, a empolgação para esse torneio de matemática. Bom dia a todos. Na verdade, tudo que é novo para a gente é assustador, né? Quando fomos convocados para falar sobre o projeto, nós achamos que não fosse ter sucesso. Mas com o passar do tempo, com os treinos, que a gente fazia esses treinos toda semana com os alunos, no início foi difícil, mas com o passar do tempo eles foram gostando e a gente também. E hoje só tenho a agradecer por esse projeto, foi um projeto maravilhoso. Então, as crianças se empolgaram bastante, todos queriam ganhar, claro, ninguém quer perder. Mas hoje estamos na final das escolas e todos estão de parabéns, as crianças que foram vencedoras, né? Porque só em estar aqui já falamos que eles são vencedores. Foi um processo, foi um projeto maravilhoso e a gente quer dar continuidade até dezembro, porque a gente viu que as crianças se empolgaram bastante. Sem falar que tínhamos crianças que não tinham, como posso dizer, não gostavam de matemática, tinham muita dificuldade e hoje foi um aluno, a gente surpreendeu cada dia, surpreendeu cada aluno. Criança que não conseguia hoje, está na final, né? Então eu percebi que isso aí foi um projeto muito bom, que incentivou muito as crianças e a gente também, tanto os professores como a equipe gestora, também todos nós gostamos e, em especial, quem realmente é o condutor desse projeto, está de parabéns, né? Porque foi muito bom. Agora a gente percebe também que há um envolvimento também da família, né? Pois é, a família também se envolve bastante, que a gente sabe que quando a criança tem acompanhamento em casa, a gente vê que a criança se destaca mais ainda, né? E os pais também estão todos empolgados e já temos a agradecer toda a equipe, em especial a família também, que todos estão de parabéns. Então agora eu torcer para que um, duas alunas aqui da escola, né? Seja campeão lá no municipal, né? É verdade, porque eu falei para eles, só em vocês estarem aqui já são vitoriosos, né? E o que requer muito nesse projeto não é só a questão de saber, é a rapidez também. Então todos estão de parabéns e o que hoje, não digo quem for melhor que vai vencer, todos são bons, mas quem for mais, mais rápido, né? Estamos torcendo, vamos torcer agora para a final do município, que vai ser em outubro. Hoje nós estamos aqui fazendo uma visita nas escolas, fazendo o mesmo evento que nós já fizemos com os alunos do sexto ou nono ano, e chegou a vez de nós fazermos o mesmo evento com os alunos do primeiro ao quinto ano. Começamos hoje aqui pela escola Paulinho dos Santos, fazendo uma visita, um acompanhamento, e vendo como está o desenvolvimento dessas atividades dentro das escolas. Essa modalidade já está dividida em dois níveis, quais são? Nível 1 e nível 2. O nível 1 é composta por alunos do primeiro e segundo ano, e o nível 2 é composto por alunos do terceiro, quarto e quinto ano, onde cada escola terá o seu representante para que posteriormente nós tenhamos a final municipal, como já ocorreu do sexto ou nono ano. Então cada escola irá mandar o seu representante para fazer essa final. A final já tem data marcada, será no dia 11 de outubro, véspera do dia das crianças, então nós estaremos promovendo esse evento, onde nós teremos premiação, placa, medalhas, e a premiação em dinheiro. Nós queremos agradecer aqui a nossa gestão municipal, em nome do nosso prefeito, doutor Antônio Borba, que vem dando todo o suporte para que nós possamos desenvolver essas atividades dentro das escolas, e parabenizar também a toda a Secretaria de Educação, em nome do nosso secretário, Raimundo Nonato, a nossa secretária de junta, Cláudia França, que são pessoas que compreendem a real dimensão e o impacto que a educação pode causar na vida dessas crianças. E parabenizar também as crianças, que são os atores e as atrizes principais dessas atividades, os pais. Então é todo um conjunto envolvido dentro dessas atividades, para que nós possamos colher esses frutos. Hoje nós já percebemos que Timbiras vem tendo um destaque quando o assunto é matemática, e isso é apenas mais um avanço que nós estamos dando na nossa educação timbirense. Olha, nesse momento a equipe da Secretaria Municipal de Educação está visitando a escola Luiz Félix, aqui no bairro Mutirão. Aqui são dez alunos também que irão disputar para representar a escola no dia 11 de outubro, no torneio municipal de matemática. Eu vou conversar aqui com o gestor da escola, para nos explicar como é que foi todo esse processo, a empolgação dos alunos, e dez alunos irão disputar entre si para representar a escola no dia 11 de outubro, e quais são as expectativas para a gestão, professores e principalmente para os alunos. Bom dia, Jota. Jota, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Senhor Nosso Deus e parabenizar a toda a equipe, em particular o coordenador Glaucio, professor Glaucio, que foi quem criou esse projeto, esse projeto ele nasceu, haja vista que ele nasceu na escola Manoel Burgos, e deu certo, a Secretaria abraçou e estendeu para o município, porque hoje ele está acontecendo a nível de município. E agradecer também a todo o apoio da Secretaria, e também ao nosso prefeito, em apoiar o projeto. E dizer que para a gente está sendo muito produtivo, a gente tem observado a participação dos alunos, despertou o interesse neles, maior interesse nos alunos, a participação dos pais também, e a gente só tem a parabenizar esses alunos, esses pais, e espera que ano que vem esse projeto dê continuidade, porque é um projeto muito bom, e a gente só tem a ganhar com isso, a aprendizagem das nossas crianças só tende a melhorar, a gente espera que ano que vem seja feito novamente esse projeto. Estamos aqui na escola Luiz Félix, no bairro Mutirão, hoje aqui, homenageando o concurso de tabuada, do nosso ensino aqui de Timbiras, nós começamos os dados com 2.500 alunos, foram passando pelas provas, hoje nós temos 44 alunos do nível 1 e 2, 73 do nível 3, 4 e 5. Então, estão fazendo prova hoje, para a gente ver nessa última etapa, quais os vencedores que serão medalhistas e tal, mas quero dizer aqui que todos já são vencedores, aqueles que já fizeram, que já chegaram aqui, os que participaram lá no início, são vencedores, por quê? Se puseram à disposição de serem avaliados, para a gente poder corrigir as deficiências, as falhas, e fazer aquilo que nós temos que fazer, que é levar a eles conhecimento de qualidade, matemática, que está presente na nossa vida, de todas as formas, a matemática. Deixar aqui o meu abraço ao secretário, com a sua equipe, a todos os gestores das escolas, nós temos quantas escolas participando, secretário, 14? 14. 14 escolas participando hoje, fazendo essa avaliação dos nossos alunos, para que nós possamos tirar daí uma conclusão, daquilo que nós precisamos melhorar cada vez mais, para levarmos o melhor conhecimento ainda, em todos esses alunos em matemática. Olha, estamos agora na escola Maranhão Sobrinho, onde a equipe da Secretaria Municipal de Educação, está visitando os alunos que são finalistas, representantes de cada escola. Todas as escolas serão visitadas pela equipe, mas a gente vai aproveitar esse momento, para conversar com o secretário Raimundo Nonato, para falar, fazer um resumo, do que foi todo esse processo, até chegar agora nos finalistas, que vão participar da etapa municipal, que vai acontecer no dia 11 de outubro. O secretário, a gente vê a empolgação dos alunos, professores envolvidos nesse projeto. Sim, o nosso projeto de tabuada, o primeiro torneio de matemática, da Rede Municipal de Ensino de Timbiras, está acontecendo, nós já fizemos uma etapa do ensino de sexto ao nono ano, anos finais do fundamental, e agora estamos fazendo a etapa de primeiro ao quinto ano. Essa etapa de primeiro ao quinto ano, ela é dividida em dois níveis, nível 1 e nível 2. Nível 1 de primeiro até terceiro, e nível 2 de quarto e quinto ano. Então, hoje, está acontecendo simultaneamente as finais em cada escola. Em cada escola. E dali sairão dois alunos para a etapa municipal, que acontecerá no dia 11 de outubro. Essa é a final municipal. E a gente, resumindo aqui, é um trabalho importante, ele está cumprindo com o seu objetivo, que é realmente incrementar ainda mais o ensino da matemática nos anos iniciais, e dar a esses alunos uma oportunidade de aprenderem, crescerem, se mobilizarem ainda mais, se motivarem ainda mais para estudar matemática, que nunca foi a disciplina mais apreciada pelos alunos. Então, a gente quer dar a eles essa oportunidade de aprender e de gostar da matemática. Então, isso está surtindo efeito, a gente percebe a mobilização, a motivação muito boa em todas as escolas. Então, hoje, nós só temos a agradecer aos professores, aos coordenadores e gestores das escolas, à equipe da SEMED, e à gestão municipal, através do prefeito Antônio Borba, que tem apoiado todos os nossos projetos, graças a Deus, e que, com isso, a gente tem obtido bons resultados em várias áreas do ensino da nossa rede. Muito bem, então, está aí, conversamos com o secretário Raimundinho, explicando, né, das etapas que já aconteceram no nível 1 e 2 das escolas aqui da SED e também da Zona Rural, as provas acontecendo de forma simultânea, né, em todas as escolas, e a grande final, que cada uma das escolas vai mandar o seu representante, será no dia 11 de outubro, e você vai acompanhar essa competição, não só uma competição, mas um incentivo aos alunos, para que eles despertem o interesse pela matemática, aqui através da nossa Oitiba TV.